Olá, alunos! Essa quinzena agora a gente vai trabalhar sobre os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes demonstrativos são o que demonstram alguma coisa, já tá dizendo, né? Demonstram um objeto que tá próximo da pessoa que tá falando ou um objeto que está longe da pessoa que tá falando. Por exemplo, se eu me referisse a esse objeto aqui, eu ia dizer esta caneta porque tá perto de mim que estou falando. Se eu fosse falar do objeto, um livro que está longe de mim que estou falando, aquele livro. Então, os pronomes demonstrativos em português e inglês, eles seguem a mesma regra. Os demonstrativos são este, esta e isto, né? No singular e estes e estas no plural, tá bom? E os demonstrativos também podem ser aquele, aquela, aquilo como aqueles ou aquelas, né? Sendo que não existe, este, esta e isto são usados, são pronomes próximos de quem tá falando, né? E o aquele, aquela, aquilo e o seu, plural, são objetos que estão longe da pessoa que fala, tá? Então, bora ver aqui. Os pronomes demonstrativos, a gente só conhece este, o este e aquele, né? Usa-se os pronomes demonstrativos diz, D-I-H-I-S, chama-se diz e dese para indicar seres que estão, corrijam, hein? Que tem aí distante no material de vocês, é que está perto de quem fala. Então, diz significa o quê? Este, este e isto, vocês vão entender que diz significa este, este e isto. E dese é o plural do diz e significa estes e estas. Esses dois, diz no singular e dese no plural, são usados para objetos que ficam perto da pessoa que fala, ok? Já os pronomes demonstrativos, that, esse e doze, são usados para indicar seres que estão distantes da pessoa que fala, seres ou objetos que estão distantes. Por exemplo, o que significa that, that? Pode ser aquele, aquela e aquilo. E o doze significa aqueles ou aquelas, certo? Então, diz e dese, usado para objetos que estão perto, that e doze, usado para objetos que estão distantes. Tá bom? E aí, a gente vai só ver aqui alguns exemplos, né? Para encher com qual demonstrativo mais adequado, né? Então, lembrando que o diz significa este, esta e isto, a gente precisa para poder fazer os exercícios, a gente precisa saber o que significa o diz. O que significa o dese? É o plural de diz, estes e estas. O that significa aquele, aquela e aquilo. O plural de that é o doze, aqueles e aquelas, tá? Aqui nós temos alguns exemplos que são os mesmos exemplos que estão na folha de vocês, que já estão até preenchidos, tá? Só que eu coloquei aqui para a gente fazer, tá bom? Aí, aqui tem um exemplo. Aqui tem um espaço. Is a book. Você vai preencher esses espaços com o pronome diz, that, des ou doze, tá? Aí, a gente vai ver pela tradição. Isto é um livro. Isto. Isto é quem? É o diz, é o des, é o that, é o doze. Isto, tá aqui? É o diz. Então, eu vou completar aqui esse espaçozinho com o pronome diz. This is a book. Isto é um livro, tá? A mesma coisa aqui, ó. Is a nice girl. Eu quero colocar aqui o pronome que representa aquela. Aquela é uma garota simpática. Ou seja, essa garota tá longe da pessoa que tá falando. Então, eu quero preencher aqui esse espaço com o pronome aquela. Aquela é quem? That, a que representa aquela. Porque that significa aquele, aquela e aquele. Então, eu vou preencher esse espaço com o that. Então, that significa aquela. Aqui eu tenho pens no plural, né? Que significa algum objeto no plural. Are blue. Estas canetas são azuis. Eu quero preencher com o pronome demonstrativo estas. Aí, eu vou lá e vejo no papelzinho de vocês, né? No papelzinho de vocês tem estes. O que significa estes? É o desse. Ah, então eu vou procurar e vou colocar o desse, né, professora? Exatamente. Desi, pens are blue. Essas canetas são azuis. Aí, aqui eu tenho car, are dirty. Are dirty. Aquele carro, aqueles carros. Aqui, porque eu esqueci da tradução. Aqueles carros estão sujos. Aqueles. Plural de that. Aqueles. Aqueles é quem? Duse. Duse significa aqueles. No papelzinho de vocês tem também, ó. Duse, aqueles. Então, eu vou preencher esse espaço com o duze. Então, o assunto é mais isso. Saber qual é o demonstrativo e qual é a sua tradução. O diz representa este, este e isto. O desse representa estes ou estes. O diz é simular. O desse é plural. Usado para objetos que estão próximos da pessoa que está falando. Já o det e o duze é aquele. O det significa aquele, aquela e aquilo. E o duze representa aqueles ou aquelas. O objeto usado para objetos que estão longe. O det é singular e o duze é plural. Tá bom? Então, é isso. Esse é o nosso assunto desse meio, dessa quinzena. Aí, aqui eu tenho os exemplos. Vocês estão vendo aqui que tem a tradução do diz, do desse, do det e do duze. Tem os mesmos exemplos que nós fizemos e vamos para a atividade. Aqui ele pergunta, marque os significados corretos dos pronomes demonstrativos a seguir. Det. O que o det é? Aí, você vai marcar a tradução do det. É aquele, aquela ou aquilo, este, este e isto. Aí, você vai lá no det. O det representa aquele, aquela, aquilo. Aí, você vai marcar qual é a opção correta. Tá certo? O pronome diz. O diz significa o quê? Olha o diz aqui. É essa opção que você vai marcar ou é essa? O diz significa este, este e isto ou esse, esse e isto. Você vai olhar aqui a tradução do diz e vai marcar aqui qual é a opção correta. Já na segunda, você vai fazer igual os exemplos que a gente fez. Você vai preencher os espaçozinhos com o diz ou com o det ou com o des ou com o duze. Dependendo do que esteja a tradução. Aqui significa este. Ó, boys are very intelligent. Este. Este é quem? É o diz, é o des, é o det ou é o duze. Aí, este, a tradução está aqui. Este. Então, este, eu vou colocar o quê aqui? Vou colocar o diz. E aí, você vai preencher aquela na letra B. Aí, você vai procurar o que é o aquela. É o diz, é o det, é o diz, o des, o det ou o duze. Aqui, ó, na letra C. Aqueles. Quem é que representa o aqueles? É o duze, é o det, é o des ou diz. Estes gatos são pretos. Estes. Qual é desses quatro aqui? É o diz, é o des, é o det ou o duze que eu vou colocar aqui? E é que isto é um macaco, né? Qual é o que eu vou botar aqui? Qual é desses que representam isto? É o diz, é o des, é o det ou o duze. Você procura a tradução isto, aí coloca. Estes. Aí, procura a tradução se é o diz, se é o det, aí coloca. Tá bom? A terceira questão, você vai assinar lá a tradução correta para as frases. This is an orange. Ah, professora, eu não sei a tradução, mas nós já vimos os vegetais. Ou os vegetais e as frutas, né? O que é diz? Eu sei que diz, professora, é este, esta e isto. Então, aqui pode ser este, né? Ou esta. O verbo to be, a gente não viu. Isto é uma. O que é que é orange? Né? Aí, você coloca. É isto ou é isso? O diz representa este, esta ou isto. Aí, você vê. Diz, você já sabe o que é. O orange também. Aqui, ó. That is watermelon. Watermelon, todo mundo lembra que é uma fruta. E eu não vou dizer aqui, mas eu vou acabar dizendo. Watermelon é melancia, né? O que quer dizer that? That pode ser aquele, aquela ou aquilo. Aí, aquela melancia. Aquela é uma melancia. Aí, você marca a opção correta, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Aqui no meu telefone. Não fiquem com dúvidas. E qualquer coisa, entre em contato para a gente poder tirar mais alguma dúvida que possa existir. Tá bom? Bom dia para todos. E aí, vamos lá.